Abertura 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 Bom, já chegamos aqui em Nagoya para a segunda etapa, uma etapa muito difícil. A partir de agora todos os jogos vão ser uma final. Fizemos o reconhecimento da quadra, adaptando ao novo ginásio. Estamos muito felizes de estar aqui, mas o nosso objetivo é muito maior do que isso. O primeiro jogo contra a Alemanha é um jogo muito difícil. Temos grandes atacantes do lado de lá, é um jogo mais acelerado. A gente tem que estudar bastante a equipe dela, jogar muito bem taticamente. Nosso bloqueio, nossa defesa precisa funcionar. Acho que agora cada jogo é uma evolução. Depois a gente vai enfrentar também outras equipes. Holanda, Japão está muito bem, México. Estão em busca dos nossos objetivos e vai dar tudo certo.